Fala galera da Primeiro Round, estamos aqui com mais um vencedor na nona edição do Cidade da Luta Cleverson Clebinho que vai falar um pouco pra gente como que foi essa decisão como vencedor Boa tarde galera, primeiramente quero agradecer a Deus, ele que nos dá força pra lutar Agradecer minha equipe Choguntin, meu professor Bruno, dia a dia treinando forte, sem parar E fizemos uma boa luta aí Você tinha essa expectativa dessa vitória desse jeito ou você tinha no seu treinamento alguma outra decisão que você imaginava? É, o primeiro round eu tentei, a minha meta é nocaute né, mas como não deu, eu fui fazer a orientação do mestre e deu certo Meus parabéns Obrigado guerreiro Sim, adeus Cansado